E o Shopping Valtier tá em ritmo de carnaval, é isso mesmo. Aqui tem vários acessórios pra você curtir o seu carnaval do jeito que ele merece e o melhor, fazendo economia. Máscara, sim, tem de várias cores, 3 por 10 reais. Top colorido, dá pra compor um look bem legal, né? A neon tá na moda, a partir de 13 reais. E tem shorts e jeans também, dá pra usar o ano inteiro. Fala sério, não pode faltar no guarda-roupa a partir de 35 reais. Óculos de sol tem uma infinidade de modelos pra todos os gostos e estilos, a partir de 10 reais. O look certo pra malhar você também encontra aqui. Olha só, tem legging com redinha, tem macacão também e claro, look plus size. Essa legging aí plus size, só 20 reais. Camisa xadrez nunca sai de moda, né? E aqui tem várias opções de cores, a partir de 25 reais. E olha que linda essa saia longa, só 50 reais. E aqui tem muito mais, venha! Na Avenida Valtier, número 248, o horário de funcionamento é bem flexível. De segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde, aos sábados. Das 2 da manhã às 2 da tarde, é Shopping Valtier, vem!